O governo federal determinou nesta quarta-feira o bloqueio do acesso à esplanada dos ministérios, em Brasília, por conta do anúncio de novas manifestações de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Secretário-executivo do Ministério da Justiça e interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli informou que barreiras de revista e bloqueios foram instalados no acesso à esplanada. Além disso, a circulação de veículos nas avenidas adjacentes foi interrompida. Em cenas muito similares à invasão do Capitólio ocorrida em janeiro de 2021 nos Estados Unidos, bolsonaristas radicais invadiram no último domingo o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Os golpistas, que não aceitam a vitória de Lula nas eleições, promoveram quebradeiras nas sedes dos três poderes e causaram enorme prejuízo ao patrimônio público. Centenas de radicais foram detidos. Em meio às investigações, apoiadores de Bolsonaro anunciaram outras manifestações golpistas. De acordo com o governo federal, a esplanada dos ministérios é o local para o qual os radicais tentariam se dirigir nesta quarta-feira em Brasília.